Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e nesse vídeo eu quero falar sobre se você for tomar antibiótico, faça algo obrigatoriamente, que logo eu vou explicar para você o que é que você deve fazer. Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um pedido para fazer agora, para não esquecer. Clique no de descurtir, dê um like, é algo que para você é irrelevante, mas para o nosso canal é muito importante, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai compartilhar com outras pessoas, e obviamente, se você não faz parte do nosso time Planeta Intestino, clique onde diz em inscrever-se, é gratuito e você vai receber avisos que nós estamos com publicações novas e atualizadas. E na descrição do vídeo, embaixo, bem embaixo tem uma descrição do vídeo. Se você clicar ali, você vai ser lançado para o nosso grupo de Telegram, chamado Dr. Fernando Lemos, que eu dou dicas exclusivas de pacientes meus, do meu dia a dia, de cirurgias, bem como quem não nos segue no nosso Instagram é dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos. Te espero lá também, ok? Vamos lá. Nós estamos numa fase dessa pandemia do Covid, coronavírus, que tem muito a ser falado sobre tratamento precoce, uns defendem, outros não defendem, mas independente disso, cada vez mais nós temos visto pessoas usando antibióticos. Independente se é para infecção respiratória, se é para uma pneumonia, infecção urinária, infecção de pele, infecção intestinal, enfim. Esse vídeo refere a todos os tipos de infecções que o teu médico for ter prescrever uma antibiótico-terapia, ou seja, uma terapia com antibióticos. Independente de qual for o antibiótico. Se você quer saber alguns nomes, vamos lá. Azitromicina, Levofloxacina, Ciprofloxacina, Eritromicina, entre tantos antibióticos que eu poderia ficar aqui citando para vocês, Metronidazol, Bactrin, que é o sufometoxazol, e o trimetropina, enfim. Qualquer tipo de antibiótico, desde estes, até antibióticos bem mais modernos e mais fortes, eu tenho uma orientação espetacular que serve para você e para toda a tua família, e essa dica você tem que levar para o resto da tua vida, porque todos nós estamos sujeitos, até morrermos, de termos que consultar com médicos e eles nos prescreveram antibiótico, ok? Antes de nós dar essa dica, vamos lembrar alguma coisa. Nós temos um planeta dentro de nós, que é o maior planeta do mundo, que é a nossa microbiota intestinal, que é a nossa flora de intestino. Por isso que o nome do nosso canal é Planeta Intestino. E várias vezes eu já citei para vocês, expliquei, que é uma luta diária entre nós mantermos a nossa microbiota sadia, com bactérias boas, e que as bactérias ruins estejam baixas. Mas muitos fatores do dia a dia invertem essa ordem. Entre eles o quê? Má alimentação, consumo de muitos lanches, muitos embutidos, mortadela, salame, peito de peru, corantes, e balas, e refrigerantes, e lavar pouco as mãos, não fazer higiene do teu celular, contaminação de mão boca. Uma série de fatores faz com que a tua microbiota intestinal, ela seja alterada essa ordem. Bactérias ruins sobem, e bactérias boas descem, que nós chamamos de disbiose. E cada vez mais, talvez eu diga que foi uma das grandes descobertas na medicina nos últimos 20 anos para cá, é que todo o nosso organismo, para ter um equilíbrio, tem que estar com a nossa microbiota intestinal sadia. Tanto que, tanto é falado hoje em dia que o intestino é o segundo cérebro, porque sempre pensava-se que a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio que previne a depressão, que o nome correto é um neurotransmissor serotonina, pensava-se que era produzido 100% pelo cérebro. E hoje em dia, sabe-se que 90, 95%, é produzido pelo plexo nervoso, que é gigantesco do teu intestino. Lembra que o teu intestino delgado tem entre 9 e 15 metros, e o teu intestino grosso varia entre 1,80 a 2,30 metros. Varia de pessoa para pessoa. Então nós temos esse planeta dentro de nós, e na verdade nós temos que cuidar ele de forma muito bem cuidada. E você tem que orientar isso para os teus filhos, para irmãos, para parentes, porque na verdade, toda essa microbiota tanto sadia, você vai prevenir câncer de intestino, você vai evitar obesidades e sobrepeso, você vai melhorar a tua imunidade, você vai melhorar a tua energia, esse teu cansaço que você tem. Sem contar de uma série de outras coisas, tipo, vai ajudar no tratamento e prevenção de depressão, vitaminas do complexo B, que tem relação com a parte muscular, até mesmo com a parte cognitiva, vitaminas do complexo K, que é muito importante para a coagulação, para quem vai precisar passar de uma cirurgia, ou para cicatrização. Então nós sabemos que nós temos uma luta constante no nosso dia a dia, para manter a nossa microbiota sadia, a nossa flora de intestino sadia. Só que quando você tem que usar antibiótico, e muitas vezes nós temos que usar antibiótico, tem muitos médicos que são, entre aspas, alternativos, ou até alguns profissionais da área da saúde que lutam por não usar antibióticos, dizer que não tem que usar antibiótico, por favor, pessoal. Eu sei que nós não devemos, eu sou um grande incentivador isso, não usar antibiótico por qualquer bobagem, mas muitas vezes uma antibiótico, terapia bem nada, salva a tua vida. Desde que foi descoberta a penicilina por Fleming, a nossa sobrevida aumentou muito, justamente por causa desses antibióticos que previnem infecções que matavam antes com muita facilidade. Então muitas vezes você vai precisar tratar. Se você não tratar uma infecção urinária, às vezes, você vai acabar evoluindo com uma infecção renal. Uma pielonefrite que é algo muito grave, ok? Às vezes uma infecção intestinal bacteriana, se você não tratar, dá uma translocação bacteriana, vai uma infecção, uma sépsia até mesmo para o sangue. Entendido? Está com uma infecção de viéria superior, daqui a pouco não trata bem, evolui para uma pneumonia, está entendendo? E se está com uma erisipela, uma lesão de pele que não trata isso aí, isso aí é horrível. Pode estender, evolui até mesmo para um problema vascular, uma trombose. Então nós vamos ter que se prescrever para os nossos pacientes, antibióticos eventualmente. Só que nós sabemos que por causa do uso desses antibióticos, você acaba selecionando muito a flora do intestino. Ou seja, muitas bactérias boas são mortas por causa do uso do antibiótico. Ele vai lá, sim, atacar a infecção no sítio específico. Por isso que tem antibióticos que é para pulmão, antibióticos que é para pele, antibióticos que é para a parte digestiva. Por exemplo, pessoas que têm infecção pelo H. pylori, a bactéria helicobacter, pylori do estômago, tem antibióticos específicos para matar essa bactéria. Os antibióticos, eles já são feitos de classes diferentes, de gerações diferentes, para agir especificamente na infecção que você está sendo acometido. Só que, como efeito colateral, acontece de selecionar a tua microbiota intestinal. E acaba destruindo muito das bactérias boas e ruins ao mesmo tempo. E descobriu-se que leva-se até 180 dias para conseguir repor a flora intestinal sadia. Imagina você estar com uma flora muito boa, está tudo ótimo, tem que usar um antibiótico, seis meses, no mínimo, para conseguir repor a tua microbiota intestinal. Os estudos do passado diziam-se que achavam que eram 30 dias para repor a flora intestinal, mas na verdade, hoje em dia, o que nós temos de martelo batido, de comprovação científica, é que são 180 dias. Então, a minha orientação que eu dou para todos os meus pacientes e para vocês que nos seguem aqui, começou com antibiótico, no primeiro dia, você tem que começar com o uso de algum probiótico, que pode ser em forma de cápsula, pode ser em forma de pozinho, pode ser em forma de flaconetes, ok? E só que a minha dica é o seguinte, reponha no mínimo 4 bilhões de colônias de bactérias benéficas durante, no mínimo, 30 dias. Ah, o meu antibiótico, o meu médico me deu foi por 7 dias, mas mantenha por 30 dias. Ah, o meu tratamento é de 10 dias, mantenha por, no mínimo, 30 dias. Tem alguns estudos sugerindo que você deve manter até 60 dias após o início da antibiótico-terapia. Doutor Fernando Lemos, alguns vão me perguntar, já sei disso aqui, diga algum nome de alguns probióticos. Eu não recebo patrocínio de laboratório nenhum e faço questão de não receber. Então, como eu não tenho ligação, eu não tenho problema nenhum de citar alguns nomes. Por exemplo, Vintibi, Multibi, Probiatop, que são probióticos que têm 20 bilhões de colônias, um por dia durante 30 dias. Tem até mais colônias do que se espera. Com 4 bilhões já está corretamente tendo no mínimo duas cepas. Já é interessante para quem está repondo antibiótico. Tem outros que têm menos colônias, por exemplo, Tamarine Probium, Bidrilac, Bifilac, que tem mais ou menos 2 bilhões de colônias por cápsula. Toma duas cápsulas por dia durante 30 dias. E tem muitos e muitos outros. Tem o Bio 5 que foi lançado agora que é um pozinho que você mistura em 150 ml de água que tem 5 bilhões de colônias uma vez ao dia durante 30 dias. Parece algo tão irrelevante, mas você não tem noção da melhora que o teu organismo terá como uma melhora da recuperação da tua imunidade e de todo o equilíbrio do teu organismo que você vai ter, você conseguindo repor rapidamente a tua microbiota intestinal. então esse vídeo que é tão objetivo você tem que compartilhar ele, clica onde diz compartilhar e compartilha com amigos, com parentes, com vizinhos em grupo de WhatsApp. Faça o bem para alguém porque o antibiótico você vai precisar mais cedo ou mais tarde. Ok? Então você começa com o probiótico para repor rapidamente a tua microbiota intestinal. Lembrando, pessoal, que aqui embaixo no link tem o nosso grupo do Telegram. Se você quiser fazer parte, vá lá e você vai receber dicas exclusivas que eu dou apenas para o nosso grupo. E no Instagram, que é o local onde eu mais respondo as dúvidas, é dr.fernandolemos. doutor.fernandolemos. Compartilha, dê um like agora que é muito importante para nós continuarmos com esse nosso trabalho aqui no YouTube e até um próximo vídeo.